No quarto dia da São Paulo Fashion Week os bastidores das passarelas, os preparativos nos camarins e o corre-corre das modelos. Uma equipe de profissionais faz de tudo para garantir o glamour das passarelas e o sucesso dos desfiles, no maior evento de moda da América Latina. As inspirações do passado continuam a pautar os desfiles. Influências dos anos 20 aos 80 aparecem nas roupas para a estação outono-inverno. Há muito moletom e estilo esportivo. E o clássico jeans, preto e cinza também dominou a passarela hoje. Cada um dos 38 desfiles aqui do São Paulo Fashion Week dura em média 20 minutos. É o auge do trabalho dos desfilistas que fazem a semana de moda acontecer. Mas para que tudo saia perfeito aqui na passarela e depois seja mostrado, muitos profissionais precisam dar duro nos bastidores. Modelos, passadeiras, massagistas, maquiadores, todos se misturam para dar conta do trabalho antes do show começar. É uma maratona, assim, tipo, os últimos 40 minutos que antecedem o desfile a nossa vida fica uma loucura, assim. A adrenalina sobe muito. E mesmo com tudo planejado, o TPD, tensão pré-desfile, deixa esse pessoal meio atordoado. O acessório de cada modelo usa uma peça, então a gente tem que definir quem vai usar o quê. E com quanto tempo de transidência do desfile? A gente está há uns três dias já separando tudo, verificando cada modelo, o que vai usar e trazendo as peças aqui e separando para a hora da montagem. Não pode dar confusão. Com certeza. Sair modelo com joia errada, trocando, é complicado. Os últimos detalhes, é a correria de que tudo dê certo, tudo fique perfeito, né, tudo case, é hora do ensaio, é hora de tudo que tem que dar certo, tem que dar certo agora. A Semana de Moda de São Paulo gera mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. E para sustentar de modelos ao pessoal da segurança, vão 5 mil litros de água diariamente. Mas para aguentar essa maratona, o jeito é apelar mesmo para o cafezinho, que até sexta-feira serão 12 mil unidades consumidas. A Semana de Moda de São Paulo gera mais de 5 mil. A Semana de Moda de São Paulo gera mais de 105 mil. Obrigado.